Desde terça-feira, alunos de várias escolas do estado visitaram a mostra de profissões do Mundo Fevale. Hoje, no último dia do evento, que aproxima estes alunos da universidade através de oficinas e atividades relacionadas aos cursos oferecidos. Voltado para estudantes do último ano do ensino médio, o Mundo Fevale busca apresentar e aproximar os futuros acadêmicos dos cursos que a universidade oferece através de visitas aos laboratórios e atividades práticas e interativas vivenciando as diferentes carreiras. Como nos outros dias, hoje pela manhã o movimento foi grande, muita gente tirando as dúvidas sobre qual carreira escolher. E o Mundo Fevale chegou ao último dia de visitações. Ao todo, foram cerca de 4.500 alunos de diversas escolas do Rio Grande do Sul que visitaram a mostra de profissões da universidade. Com 49 cursos disponibilizados, o que não faltou foi opção. A interação dos estudantes com os acadêmicos e professores da instituição aconteceu de forma espontânea. E essa era a resposta que toda a coordenação esperava. Nós tivemos então essa semana inteira de atividades. É um momento especial para a instituição. É um momento em que nós conseguimos encontrar com este público que estará conosco no ano que vem. É uma semana intensa com todas as atividades, não só a visitação aos próprios estandes, mas também as atividades interativas. E aqueles alunos que têm vindo de diferentes escolas e regiões, que a gente vai encontrando durante o dia, têm falado muito bem das atividades que encontraram, têm gostado. Me parece que estão bastante satisfeitos. A gente procurou conversar com os diretores e os orientadores pedagógicos das escolas que vieram acompanhando esses alunos. Então a gente conseguiu ter um feedback muito positivo, né? Que os alunos gostaram muito do campus, das estruturas, né? Do relacionamento que tiveram com os próprios alunos, com esse contato e essa troca de experiências. E um contato também com os coordenadores, né? Porque às vezes fica muito aquela questão da timidez, de chegar e ter esse bate-papo com o coordenador. E esse é o momento que a gente tem de realmente aproximar o aluno da instituição e mostrar todas as possibilidades que a FEVALI tem, o que ele pode realmente vivenciar vindo estudar aqui na universidade. O que mais te chamou a atenção aqui na feira de profissões? Engenharia, mecânica. E pretende seguir a carreira? Pretendo. Eu achei interessante ela pelo fato da pessoa ter a oportunidade de saber mais sobre o assunto que ela gosta. E mais sobre o mercado de trabalho também, né? Porque quando a gente está começando, a gente tem muitas dúvidas. E com isso aqui a gente pode tirar elas. Dúvidas tiradas, trabalho concluído. Se pra quem passou por aqui foi uma experiência positiva, pra quem ainda não passou, ano que vem tem mais!